A primeira fase do vestibular da Universidade do Chile, uma das duas principais do país, foi mais uma vez parcialmente cancelada em virtude de distúrbios durante a aplicação da prova nesta segunda-feira. O exame, que deveria ter sido aplicado nos dias 6 e 7 de janeiro, já havia sido suspenso em virtude dos protestos organizados pela Assembleia Coordenadora de Estudantes, a SES, uma espécie de unichilena que consideram que o vestibular segrega os estudantes em função de seu poder aquisitivo. Nesta segunda, os locais de prova foram guardados por um forte aparato policial para tentar garantir o acesso ao exame para mais de 100 mil estudantes, já que a ACES havia ameaçado boicotar a prova, impedindo o acesso de estudantes ou provocando transtornos. Alguns locais registraram confrontos com a polícia e tentativas de evitar a realização dos exames, o que provocou a suspensão da prova em alguns locais. A crítica dos manifestantes ao vestibular chileno é o de que ele beneficiaria os estudantes de famílias mais ricas que estudaram em escolas particulares, em detrimento dos que foram educados pelo sistema público. A situação é mais um desdobramento dos protestos no Chile, que, entre diversas demandas, exigem mudanças na estrutura do sistema educacional do país. A Universidade do Chile, a mais antiga do país, é pública e é considerada a segunda melhor entre as chilenas, atrás apenas da pontifícia Universidad Católica.